Olha, em relação pessoalmente a mim, eu apoio o Rafael e quando a gente sentou Marcos e eu com o doutor Pessoa, a gente falou desse apoio e não teve nenhum empecilho quanto a isso. Eu sou de Bolsonaro, eu tenho que ser grata às pessoas que me ajudaram. Eu cheguei aqui em Brasília, ninguém pegou na minha mão para me ajudar em nada, ninguém foi me mostrar como fazia nada e o presidente Bolsonaro me ajudou e ajudou o Piauí muitíssimo quando principalmente a gente não tinha nem respiradores em lugar nenhum do Brasil e ele nos deu mais de 30 respiradores para destinar para o Piauí. Então a gente é grato a quem nos ajuda nos momentos difíceis.